Meus amor do céu, tô numa correria aqui que só vai Só que eu quero fazer esse fígado, eu tô fazendo almoço aqui correndo Eu quero fazer esse fígado de boi aqui Diferente Pra vocês verem, é o fígado que eu tô fazendo pro almoço Tem que ter cuidado que a gente não bota carne aqui E começa a fazer os músculos que eles querem comer Então tem que ser muito rápido Ó, piquei o fígado É tão rápido que não precisa de muito tempo pra me mostrar essa receita Eu tô cortando ele em tira Aqui tem dois fígado de bovino Eu já dei essa receita aí pra vocês, mas não dei ela separada E hoje já que eu vou fazer fígado pro almoço Eu tô mostrando pra vocês a receita aqui de um fígado que eu faço Que é muito gostoso Uma inscrita no canal que deu Eu não lembro o nome dela porque eu já fiz esse vídeo E agora eu tô retornando fazendo ele aqui pra vocês verem Ó, aqui eu cortei o fígado do bovino, né, Helen? Cortei em tira Deixa eu chegar no momento, não sei se é melhor Cortei em tira aqui os fígado Aqui eu esprevi a área com sal Vou botar aqui Você tempera a gosto Vou botar um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho Porque eu não sou muito de usar pimenta Pimenta do reino demais da conta, não Tem meus potes de tempero aqui Eu vou botar Tempero misto aqui Você tempera a gosto Vou colocar mais um tiquinho de sal aqui, ó Aí mistura esse alho aqui nesse fígado Tempero bem esse fígado Ele é rapidinho de fazer Então Eu já vou mostrar aqui pra vocês Como eu faço O que vocês podem fazer aí De vez em quando Já tá em cima da hora do almoço Eu vim da rua E vou ter que sair Tô fazendo esse fígado aqui pra vocês Mostrando aí a receita pra vocês Mas vou ter que ir rapidinho Tá pro frio, meus amores Então tô correndo aqui Tô na correria aqui Pra poder A gente daqui a pouco E lá entrar no frio Aqui eu vou quebrar no ovo Dou uma leve batida com o garfo Como o fígado tá já bem temperado Um ovo que basta Dá uma misturada No ovo Aqui, ó E eu vou colocar O fígado aqui no ovo Ou você bota o ovo pro prato Tanto cai Você escolhe Aqui eu botei pra travessinha Aí aqui nesse outro prato Eu tenho pouca farinha de rosca aqui Mas é o suficiente Vou colocar Deve ter aí umas Três colheres cheias de farinha de rosca É o tantinho que eu tenho Mas vai ser o suficiente Pra me fazer esse empanado Então eu vou misturar Farinha de trigo Aqui nessa farinha de rosca Mistura bem Essa farinha de trigo Com a farinha de rosca Aí você vem Botando cheirinho aqui Passando a cheira de fígado Você pode fazer inteiro Também se você quiser Se eu não me engano O outro que eu fiz aí Foi inteiro, tá? Aí você vai empanando Ó Passou no ovo Você vai empanando Um cheirinho Aí vai botando Uma travessa Do lado Tá? Eu apertei assim Um bocadinho Porque o fígado Já é uma carne Úmida Então gruda mais Se apertando assim Um pouquinho Pronto, meus amor Já tá tudo empanadinho Agora vamos lá fritar Eu já botei o óleo E aqueci ali Aí o óleo Já tá quente E eu tô comendo A hora tá voando Tô achando Depois já tá chegando Pra usar Tá tão quente não Queria que ele tivesse Mais quente Mas também não gosto De troço mal passado Se botar no óleo Quente demais Ele frita rápido E não dá tempo De cozinhar o fígado E eu gosto Das coisas bem fritinhas Eu gosto Das coisas bem assadinhas Eu não gosto De Carne mal passada Não Eu frito Em panela pequena Porque você Economiza óleo Você não suja Um monte De óleo Né Eu sempre frito Em pedideira menor Panela menor É uma forma De você Sujar Menos óleo Tempo de hoje Não tá pra gastação Né meus amor Ali ó Tá fritando Vou mostrar de mais pertinho Pra vocês Aí ó Fritando Tá vendo Esse fígado assim Fica uma delícia Olha aqui meus amor Olha que bonito Que fica E fica crocante Tá Fica gostoso Essa beça Essa isca De fígado Aqui É empanada Desse jeito Aí que eu mostrei Pra vocês Tá vendo Você botando o trigo Junto com a farinha De rosca Ele fica crocante O empanado Tá Faz assim Que vocês vão amar Vocês vão adorar É uma forma diferente De você fazer Seu fígado De boi Pra não ficar comendo Fígado Sempre da mesma maneira Porque enjoa Você comer a comida Sempre do mesmo tipo Então ó Renovei Já tem Essa receita Aí no canal Mas eu tô fazendo De novo Separado Aqui pra vocês Pra vocês ver Tá Olha meus amor A maravilha Que fica E fica macinho Por dentro E crocante Por fora Cozidinho Por dentro Ó Experimenta Fazer Que vocês Não vão se arrepender Meus amor É uma delícia Esse fígado Meus amor A gente já veio Em Cabo Frio Agora a gente Tá indo pra casa Não deu pra gente Gravar Pra mim Gravar o centro De Cabo Frio Um pouco pra vocês Por quê? Esse sol Tá batendo Tanto aqui Sabe por quê? Porque O Ton Botou no GPS O GPS O GPS Levou nós Pra lugar Estranho Rodamos Mais do tempo Desvaziado Nós devem Desvaziado Tanto E do carro De tanto Olha então Esse carro Vai parar Aqui pelo meio Da rua Sem gasolina Porque Nós colocamos Bastante gasolina Só que Perdemos Se perdemos Agora a gente Tá indo Pra casa Buscamos resolver As coisas Que tinha que resolver Pra cá Eu não vou contar Porque não precisa contar Coisa que a gente Tinha que vir fazer Aqui Já tava pra vir Um tempão E a gente veio Agora Aí Ton Esse sítio Tá pra vender Ainda Mas também Estou cobrando Dinheiro Sítio Pro lado de cá É caro Sítio Pro lugar Assim Mais longe É mais barato Em outro estado Ou coisa assim Hein Se perdemos O homem Veio da informação A gente Eu suspeitei Que o homem Tava dando Endereço Errado Pra nós Falei Então é cuidado Que esse homem Tá estranho E o GPS Mandou Nós Pra esse lugar Pra esse lugar Agora Graças a Deus Conseguimos sair Já tem um tempão E já estamos No caminho De casa Agora Não tem muita Coisa Pra mostrar Não Quando a gente Chegar na pista Mesmo A gente Tá Tá no caminho Ai Tô em oipim Aí É bom O único lugar Podia ter comprado Um oipim Mas o Tô É apressado Não adianta Não Se você Vem no lugar Aquela vez Nós compramos Uma oipim Ali Tava ruim Mas foi pro homem Nós compramos Com o homem É Não Nós compramos Com aquela mulher Mas é mais pra cima Com aquela mulher Nós compramos Com a mulher O oipim Era ótimo Compramos Com o homem Era duro Porque niquitando Eu não tenho coragem De comprar oipim Não É só oipim Ruim Eu doida Pra fazer Um prato Lá Com o oipim Mas eu queria o oipim Daqui Que o oipim Daqui É bom Não é aqui pra frente Não Se tiver Se tiver Se a mulher Se a mulher Da barraca Se for Aqui pra frente É não é Aquele oipim Comprou Lá atrás Ah não Não Comprou Não tava lá Não É aí na frente Se a barraca Tiver ali Eu vou comprar o oipim Nem que eu compro pouco Que eu quero fazer Um negócio Com o oipim Mas o oipim Pra comer o oipim Rui não dá não Tem que comer o oipim Só da beira da estrada Ali Tem o oipim Olha lá Olha lá Então ele vai lá Comprou um pouco de oipim Vai parar do outro lado Da rua Então ele vai lá Comprou um pouco de oipim O Tonho deixou a porta Do carro aberta Na beira da rua E foi lá ver o oipim Aí ó Lá oipim Na beira da estrada Vai comprar um pouco de oipim Tá 5 reais o quilo Aí ó Começa a pitar A porta tá aberta Ele vai comprar É 5 reais o quilo O oipim Então eu vou comprar Um quilo só Que a gente nunca sabe Se tá bom Da outra vez Eu caprichei Comprei uns 2 quilos De oipim Cheguei em casa O oipim tava duro Então eu vou comprar 5 reais Vou comprar só 5 Também é o suficiente Pra me fazer O que eu tô querendo Fazer pra gente lá Ai esse barulho É enjoado Do carro Da porta aberta Olha lá ó Ele estica com a barraquinha Assim na rua E vende oipim Toda vez que a gente vem A gente sempre compra oipim Na estrada Porque o oipim Que a gente comprava Com a moça aqui Era de desmanchar Vamos ver se esse oipim Aí é do bom Ele falou que é bom Antônio Falou que é Comprou meus amores Deixa eu mostrar pra vocês Aqui um pouco Do oipim Deixa eu mostrar aqui Aí ó Comprou um pouco de oipim Ai ai O carro faz um balanceiro Peraí Mas a moça São vocês aí Ele comprou um pouco De oipim Aqui na estrada Nós vamos levar Quer dizer Vocês ficaram aí Com o vídeo Eu fazendo aquele Figo da milanesa Maravilhoso Agora tá com um pouquinho Da viagem nossa Vindo de Cabo Frio E indo pra casa A tarde tá linda Gente Olha E pra gente Vim aqui Gente O Tonio teve que perder Meio dia de trabalho Né Tonio Meio dia Trabalhou E ele nem sabia Que a gente vinha Quando ele chegou em casa Pra almoçar Eu falei Tonio Pelo amor de Deus Liga pro seu patrão A gente tem que dar um pulinho Lá em Cabo Frio Aí o Tonio pegou Ligou pro patrão Avisando que não ia agora Depois do almoço Aqui que a gente pega a manga Aí ó Nesses pés aí Nessa beira da estrada Nessas casas Aqui tem muita manga Aí a gente Quando tá na época de manga Né A gente vem E pega a manga Por esses cantos aqui Meu amor Vocês sabiam que costuma Ter algum lugar Que dá pra fazer sítio Não dá pra você entrar ali não Não dá pra você dar uma entradinha ali não O Tonio não quer descer Só pra gente dar uma olhada de curiosidade Porque de repente A gente acha um sítio bom por perto Mas não acha que não É difícil aqui É mais difícil Então nós estamos na estrada aí Indo pra casa Tá Já fizemos essa viagem aí Hoje pra Cabo Frio Compramos Uma epim na estrada Agora eu vou ver se o Tonio compra uma Pocão pra me chupar no carro Não sei onde que tem Aí meus amores Já cheguei em casa Já fizemos lanche Agora eu tô mostrando pra vocês Esse aqui é a epim Ó Eu já casquei todinha E já botei congelar Ó Olha aí Parece que é boa Na hora que eu casquei Eu vi ela assim Macia Agora vamos aguardar aí Pra gente fazer Um bom prato Com essa a epim Vocês gostaram? Então Tá aí pra vocês verem Tá Toda cascadinha E congelada já Botei pra congelar Beijo pra vocês Então meus amores Até o próximo vídeo Tomei banho Já tô de pijama Aí Coloquei Antes de eu tomar banho Eu casquei Botei pra congelar já E agora Vim mostrar pra vocês Pra terminar o vídeo Tá bom? Um beijo pra vocês Deus abençoe meus amores